Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês as comprinhas e alguns brindes que eu ganhei da Avon. Bom, brindes foram só dois, então eu vou começar mostrando eles. E vou ser bem rápida pro vídeo não ficar tão extenso. Gente, eu ganhei essa bolsinha aqui da Color. Ela é muito bonita, ela é rosa, é um pink, bem pink. E ela é toda de silicone, ela é bem molinha, ó. Até na alça dela. O zíper dela é muito bem feito e ela é grandinha, ó. Ganhei também esse jogo aqui da Tramontine, que é um faqueiro, então vem faca, colher, garfo, veio 24 peças. E ele é de inox, ela é super boa. Gostei bastante, ó. É pretinho o cabo dela. Então veio 24 peças aqui dentro. Isso daí foi o que eu ganhei. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Eu vou começar pelos xampus e condicionador. Gente, comprei esse xampu aqui, que ele é 2 em 1, que ele é da Barbie. Ele é 250ml e ele é 2 em 1. Então, ao mesmo tempo que você vai estar passando xampu no cabelo, você vai estar condicionando o seu cabelo. Então ele é 2 em 1, então é bem mais prático. E ele é pra crianças, né, e jovens. E ele tem um cheirinho muito gostoso, ele é meio adocicado, o cheirinho dele. E ele é da Barbie, eu achei que compensa, né. Eu vou testar ele, experimentar ele, pra depois falar pra vocês se foi bom pro meu cabelo. Comprei esse xampu e condicionador que estava na promoção, de 400ml. Ele é pra cabelos mais resistentes e 95% menos queda. Então, pra diminuir a queda do cabelo. Gente, eu usei ele hoje, eu achei que assim, meu cabelo gostou dele, assim, se deu bem com ele. Ficou brilhoso o meu cabelo. E o que eu gostei dele foi o cheirinho, ele cheira babalú. Ele tem cheiro de babalú, daquele babalú do azul. Então ele tem um cheirinho meio que de menta no fim dele. Então eu gostei bastante. Gente, tá passando carro de coisa ali na rua, então se vocês escutarem o barulho, aí é o caso disso. Gente, comprei esse perfume aqui, que é da Barbie, Pink Kiss. Desde a primeira campanha eu queria comprar ele. Ele é super pequenininho, ele é de 50ml. O cheirinho dele é muito gostoso. E ele é pra meninas, ele é a partir de 13 anos. Ele cheira doce, é, cheira... Ele cheira mousse de morango. É, ele tem cheiro de mousse de morango. Ele fica bastante na pele. Eu usei ele ontem pra ir na igreja, passei antes de ir pra igreja. Cheguei da igreja e ainda o cheiro tava na pele. Então ele fica bastante tempo na pele. Mas ele tem um cheirinho bem adocicado. Eu gostei bastante porque eu gosto de perfume doce. Comprei esse shampoo e condicionador também. Ele é dois em um também. E o legal dele é que ele é anti-cáspio. Não usei ele ainda e posso trazer a resenha pra vocês, se vocês quiserem também. Comprei esse hidratante aqui, desodorante dos pés. Ele é frutas vermelhas e baunilha. Ele é rosinha e a textura dele é bem grossa. E ele hidrata realmente o pé. E ele assim, ele é rosinha. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ele é bem rosinha. O cheirinho dele é bem gostoso e lembra cheiro de Nesquik. Comprei esse refrescante aqui, que ele é tipo um perfume, né? Você passa assim. Eu acho que é mais gostoso o de lavanda. Esse blue aqui, eu achei que ele tem um cheirinho meio que de desinfetante. Então eu não gostei muito não. Então eu acho que é mais gostoso o de lavanda. Mas aí tem gostos e gostos. E também tem aquela coisa de também, você passou na pele. Tem pele de uma pessoa que cheira uma coisa, outra pele cheira outra. Então pode acontecer isso também. Comprei essa máscara aqui negra. Pra quem vem me acompanhando há mais tempo, já deve ter visto a resenha. Gente, é muito boa essa máscara. Vale muito a pena você usar. Você que tem problema com oleosidade na pele, é sensacional você usar. Você passa ele... Peraí. Voltando, recapitulando. Começa lá rápido, comece correndo. Você passa ele, sua pele fica sequinha, sabe? E fica super hidratada, gostosa assim, de você passar a mão. E ele não é aquela máscara negra de você puxar assim e sair os cravos. Essa daqui é mesmo pra tirar a oleosidade do rosto. Ela é muito boa e eu acho que compensa bastante. É 60 gramas, mas tipo, dá pra você usar muito ela. E é bem legal. Só o cheiro dela que eu não gosto muito, que eu acho meio enjoativo. Mas também depois que você lavou, já era, passou um hidratante de cima na cara. Só é o meu cheiro. Comprei essa máscara de cílios da MAC. Ela é muito boa. E esse batonzinho aqui, esse brilho labial aqui, que eu não fico sem. Porque ele super hidrata os lábios, gente. Ele é muito bom, ele é baratinho, assim. É muito legal você ter na bolsa. Porque ele, assim, passou lábios renovados. Gente, ele é muito bom. Esse aqui lembra infância, né? Cheiro de infância, gosto de infância. Ele é muito bom. Comprei esse esmalte aqui, só pra dar um brilhinho na unha. Pra falar a verdade, nem pintei. Eu ia pintar antes de fazer o vídeo. Mas não deu tempo. Da Color. Inclusive, eu acho que esse mês tá na promoção. E essas outras coisas que estão aqui, foram pedidos de clientes. Então, não dá pra mim abrir. Mas esse aqui é da Renew. Ele é 30 gramas e ele é a mais avançada tecnologia de tratamento. Cosmético anti-idade. Então, é pra você passar durante a noite. Ele é só 30 gramas. E no outro dia você lava o rosto abundantemente. Que ele vai dar uma textura gostosa no seu rosto. Eu acho que ele vai hidratar seu rosto. Esse aqui foi pedido. Ela pediu também esse esmalte aqui. Esmalte efeito areia. Preto. Ele parece um marrom, gente. Não é muito preto não. Ele parece um marrom. E ela pediu também esse creme pras mãos. Hidratante 24 horas. 30 gramas. Da marca Encanto. Ó, ele é bem pequenininho também. Eu não usei nenhum desse ainda. Então, não dá pra me falar se ele é bom ou não. Depois eu vou perguntar pra ela. Depois eu falo pra vocês. Se for bom, eu também compro. E tem mais outras coisas, gente. Que não dá pra abrir, ó. Porque é tudo lacrado. Aí se eu abrir aí, depois eu não vendo, né? Então, gente. Foram essas compras do mês. Como eu falei nos outros vídeos, se alguém aí que viu o vídeo e tiver interessado em vender Avon, e você é daqui de São Carlos, você pode me procurar. Ou também, se você é de outra cidade, você pode procurar alguém que vende Avon que pode estar te indicando pra você estar vendendo Avon. Então, é bem legal você vender Avon que você pega algumas coisas na promoção pra você. Tipo, eu pego shampoo, condicionador, sabonete. Então, é legal. Às vezes você não quer vender, sair vendendo pras pessoas. Mas aí você pode ter pra consumo próprio. Mas assim, uma coisa que eu falo, você também tem que saber, assim, comprar, porque às vezes você compra muita coisa sem necessidade. Aí você vai ter bastante gasto com coisa desnecessária que vai ficar estragando. Então, é legal você ter, assim, pra vender, você vender um pouquinho, comprar um pouquinho, é legal pra você comprar pra presentear alguém também. E eu gosto muito de trabalhar com Avon. Então, assim, você não tem lucros, assim, eu não tive, assim, lucros, talvez, porque eu também não saio vendendo muito. Porque eu sei de pessoas que vendem bastante e vivem disso. Mas, assim, é bem legal você ter pra consumo próprio. Gente, então eram essas coisas que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, deixa like aí que vai estar me ajudando. Pra você aí que é novo no canal, que nunca tinha visto esse meu rostinho fofinho. Se puder, se inscreve, vai estar me ajudando bastante. E eu queria pedir pra vocês, se tá vendo o vídeo anterior, se for possível, que eu vou estar falando sobre baixa autoestima. Minha amiga deu a ideia de fazer esse vídeo. E eu comecei a fazer alguns pedaços de música. Não sabia se fazia um teatro, se fazia música. E eu cheguei à conclusão que eu vou fazer um teatro meio que musical, com música no meio dele. E eu queria pedir bastante ajuda de vocês, assim, com ideias e textos, assim. Bastante pessoa já me mandou bastante ideias. E eu queria saber de vocês aí também, que ainda não mandou, tá bom? Muito obrigada, gente. E até o próximo vídeo.